Cocomelon Os três gatinhos perderam suas luvinhas E pra mãe foram chorar Mamãe querida, sentimos muito As luvas não estavam lá O quê? Que distração, que falta de atenção Então a torta não vão ganhar Miau, 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 miau Nós não vamos ganhar Os três gatinhos encontraram suas luvinhas Começaram a chamar Mamãe querida, olha só que bom Acabamos de encontrar Então meus gatinhos ponham as luvinhas E a torta vão ganhar Miau, 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 miau A torta vamos ganhar Os três gatinhos com suas luvinhas Começaram a lanchar Mamãe querida, as nossas luvinhas Acabamos de sujar Que distração, que falta de atenção Isso não deve acontecer Miau, 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 miau Não deve acontecer Os três gatinhos lavaram suas luvinhas Penduraram pra secar Mamãe querida, as luvas estão limpas Acabamos de lavar O quê? Lavaram tudinho Mas que lindinhos Tem um lobo por aqui Miau, 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 miau Tem um lobo por aqui Mamãe querida, a ovelha preta tem alguma lá Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um pra dama também Um pro menino que vive mais além Meme, a ovelha preta tem alguma lá Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, a ovelha preta tem alguma lá Meme, a ovelha preta tem alguma lá Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um pra dama também Um pro menino que vive mais além Meme, a ovelha preta tem alguma lá Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, a ovelha preta tem alguma lá Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um pra dama também Um pro menino que vive mais além Meme, a ovelha preta tem alguma lá Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, a ovelha preta tem alguma lá Sim, senhor, tem três sacos de lá Sim, senhor, tenho três sacos de lá Sim, senhor, tenho três sacos de lá Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, a ovelha preta tem alguma lá Sim, senhor, tenho três sacos de lá Onde estará o mascote da sala? Será que virá, virá pra brincar? Onde estará o mascote da sala? Então nós ficamos só esperando, esperando por... Jelly Bean! Agora chegou o nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele guincha assim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Ele é nosso hamster Gosta de rodar, roda sem parar Ele gira e roda, roda e gira Roda até cansar Agora chegou o nosso Jelly Bean Agora chegou o nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele guincha assim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Ele é nosso hamster Gosta de rodar, roda sem parar Ele gira e roda, roda e gira Roda até cansar Gosta de rodar, roda e gira e roda, roda e gira Agora chegou o nosso Jelly Bean Agora chegou o nosso Jelly Bean O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele guincha assim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Era uma vez uma lebre bem veloz Era uma vez uma lebre bem veloz Bem veloz Era rápida demais Deixava todos para trás Porque ela era uma lebre bem veloz Bem veloz A tartaruga disse Vamos competir Competir A tartaruga disse Vamos competir Competir Se é tão rápida assim Ganho uma corrida de mim A tartaruga disse Vamos competir Competir Rápido e lenta Rápido e lenta Ganha quem for mais atenta Pelas estradas sem parar Quem será que vai ganhar? E os animais correram pra assistir Assistir E os animais correram pra assistir 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 A corrida começou e logo a lebre Disparou por isso Os animais correram pra assistir 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 A tartaruga foi seguindo devagar A tartaruga foi seguindo devagar A tartaruga foi seguindo devagar Rápido e lenta, rápido e lenta Ganha quem for mais atenta Pela estrada sem parar Quem será que vai ganhar? A Lebre achou que não podia mais perder Ela achou! A Lebre achou que não podia mais perder Ela achou! Com a certeza de ganhar Ela parou pra descansar A Lebre achou que não podia mais perder Ela achou! A tartaruga foi seguindo sem parar A tartaruga foi seguindo sem parar Viu a Lebre adormecida e prosseguiu com a corrida A tartaruga foi seguindo sem parar Rápido e lenta, rápido e lenta Ganha quem for mais atenta Pela estrada sem parar Quem será que vai ganhar? A tartaruga foi chegando ao final A tartaruga foi chegando ao final Então a Lebre acordou e bem depressa disparou A tartaruga foi chegando ao final A tartaruga foi chegando ao final Qual de vocês que eu vou sortear? Para o Jelly Bean para o Jelly Bean para o Jelly Bean para o Jelly Bean para casa levar Eu quero levar ele para casa Eu quero saber se ele gosta de morango Eu quero contar historinhas pra ele Qual de vocês que eu vou fazer? Qual de nós seis ela vai sortear Então nós estamos só esperando Quem ganhou? Quem ganhou? Sim Ele é nosso hamster Gosta de rodar Roda sem parar E ele girar E roda 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 Até Cansar Agora chegou O nosso Jelly Bean O hamster Mirim E ele pincha assim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Em um outro é assim Ele é fofinho sim Ei, ei, ei Nosso hamster Gosta de rodar Roda sem parar E ele gira E roda Roda E gira Roda Até Cansar Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster Mirim E ele guincha assim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Em um outro é assim Ele é fofinho sim Boa noite Onde é ele Bicho viu Onde é ele Ele é um Onde é ele Onde é ele Em um Eram cinco sapinhos Sentados num tronquinho Fazendo um lanche matinal Que delícia! Um pulo no larguinho Estava bem fresquinho Restão só quatro, que legal! Muito bom! Eram quatro sapinhos Sentados num tronquinho Fazendo um lanche matinal Que delícia! Um pulo no larguinho Estava bem fresquinho Restam só três, que legal! Muito bom! Eram quatro sapinhos Sentados num tronquinho Fazendo um lanche matinal Que delícia! Um pulo no larguinho Estava bem fresquinho Restam só dois, que legal! Muito bom! Eram quatro sapinhos Eram quatro sapinhos Sentados num tronquinho Fazendo um lanche matinal Que delícia! Um pulo no larguinho Estava bem fresquinho Restou só um larguinho Muito bom! Uau! 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 Era só um sapinho Sem gado no tronquinho Fazendo um lanche matinal Que delícia! Ele foi pro larguinho Que estava bem fresquinho Não tem mais sapos no final Muito bom! Uau! Uau! Um caveiro Cur Understanding Com ouve A sua melhora Com a lua 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 UM De orelhas pequenas e rabo-brancão Onde ele está, não sei não Onde é, onde é que meu cão foi parar? Onde é, onde é que ele está? De orelhas pequenas e rabo-brancão Onde é, onde é que meu cão foi parar? Onde é, onde é que ele está? De orelhas pequenas e rabo-brancão Onde é, onde é que meu cão foi parar? Onde é, onde é que ele está? De orelhas pequenas e rabo-brancão Onde é, onde é que meu cão foi parar? Onde é, onde é que ele está? De orelhas pequenas e rabo-brancão Onde é, onde é que ele está? No verão as formigas trabalhavam Pra comida poder estocar Enquanto isso a cigarra tocava E cantava sem se preocupar Fá-de-da-de-da-du, dá-de-da-du Fá-de-du, dí-da-dei, dí-da-di Vou cantar, pois o sol está brilhando E a noite eu vou me divertir No outono as formigas trabalhavam E a cigarra não quis nem saber Mas as formigas então lhe disseram No inverno não vai ter o que comer Fá-de-da-de-da-du, dá-de-da-du Fá-de-du, dí-da-de-de-da-di Lá em cima o sol sempre brilha E por isso eu vou me divertir Finalmente chegou o inverno E o frio era de congelar Sol nevava e o sol era fraco A cigarra começou a pensar Fá-de-da-de-da-du, dá-de-da-du Fá-de-du, dí-da-dei, dí-da-di Tô com frio, tô molhado e com fome Eu devia ter me preocupado mais Ele foi até o formigueiro Com vergonha e cansado de andar Só que as formigas foram bondosas E deixaram a cigarra entrar Fá-de-da-de-da-du, dá-de-da-du Fá-de-du, dí-da-dei, dí-da-di A cigarra aprendeu que trabalho Deve vir antes de se divertir A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E aonde a Maria ia, Maria ia, Maria ia, Maria ia Aonde a Maria ia, o cordeirinho ia Ele a seguiu a escola um dia A escola um dia, a escola um dia A seguiu a escola um dia E isso não podia Fez todos rirem sem parar Sem parar, sem parar Fez todos rirem sem parar Por ele estalar O professor o fez sair O fez sair, o fez sair O professor o fez sair Mas por perto ele ficou O cordeirinho esperou Esperou, esperou Esperou, esperou O cordeirinho esperou A Maria aparecer Por que a ovelha ama a Maria? Ama a Maria Ama a Maria Por que a ovelha ama a Maria? Todo mundo perguntou Por que a Maria ama a ovelha? Por que a Maria ama a ovelha? Respondeu o professor Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog No relógio um ratinho subiu Bateu umas horas Bateu uma hora Bateu uma hora Bateu uma hora E ele desceu Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog No relógio um ratinho subiu Bateram 3 horas Hickory Dickory Dog No relógio um ratinho subiu Bateram três horas E ele desceu Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog No relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas E ele desceu Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog No relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas E ele desceu Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog No relógio o ratinho subiu Bateram seis horas E ele desceu Hickory Dickory Dog Bebe tubar é um Bebe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vamos brincar Vamos fugir Vamos fugir Estão com fome Estão com fome Estão com fome Estão com fome Vão comer Vão comer Acabou 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 O menor disse assim Invertão Invertão O lado Então todos viraram E um caiu Nove Eram nove Eram nove Em uma cama E o menor Disse assim Invertão O lado Então todos viraram E um caiu Oito Eram oito Eram oito em uma cama E o menor Disse assim Invertão O lado Então todos viraram E um caiu Sete Eram sete Em uma cama E o menor Disse assim Invertão O lado Então todos viraram E um caiu Seis Eram seis Em uma cama E o menor Disse assim Invertão O lado Então todos viraram E um caiu E um caiu Cinco Eram cinco Em uma cama E o menor Disse assim Invertão O lado Então todos viraram E um caiu E um caiu Seis E um caiu Eram quatro E o menor Eram quatro em uma cama E o menor Disse assim Invertão O lado Então todos viraram E um caiu Três! Eram três em uma cama E o menor disse assim Invertam o lado Então todos viraram E um caiu Dois! Eram dois em uma cama E o menor disse assim Invertam o lado Então todos viraram E um caiu Era um em uma cama E ele então disse assim Agora eu tô sozinho Eu quero os meus amigos Era um em uma cama E os amigos disseram Se junte conosco Ele foi e tudo ficou bem melhor Boa noite Boa noite E aí E aí E aí Cinco! Cinco macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Quatro! Quatro macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Um! Um! Três! Três macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Dois! Dois macacos pulando na caminha Dois macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Uh! 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 Um macacos pulando na caminha Ele caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Nada de macacos pulando na caminha Vamos lá, vamos lá. Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão 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 Fofó tubarão 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 Fofó tubarão 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 Vamos brincar Vamos fugir Estão com fome Estão com fome Vão comer Vão comer Acabou Acabou Salve Defender, atacar Nós viemos arrasar Vamos triplar, triplar, conduzir a bola Vamos triplar, triplar, conduzir a bola Defender, atacar, nós viemos arrasar Vamos passar, passar, vamos passar a bola Vamos passar, passar, vamos passar a bola Defender, atacar, nós viemos arrasar Pra marcar pontos, 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 tem que arremessar Pra marcar pontos, 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 tem que arremessar Defender, atacar, nós viemos arrasar Fazer bloqueio, bloqueio e parar a bola Fazer bloqueio, bloqueio e parar a bola Defender, atacar, nós viemos arrasar Vamos ao rebote, rebote, rebote E pegar a bola Vamos ao rebote, rebote, rebote E pegar a bola Defender, atacar, nós viemos arrasar Vamos ganhar, ganhar, enterrando a bola Vamos ganhar, ganhar, enterrando a bola Defender, atacar, nós viemos arrasar Defender, atacar, nós viemos arrasar Como eu deixo ao pé Rata-ta-ta-ta, rata-ta-ta-ta Seus sapatos fazem pá-pá-pá Hahahaha Step, hop, step Step, hop, step Bem no ritmo pisar Step, hop, step Step, hop, step É muito bom sapatear Ratatatá, ratatatá Seus sapatos fazem patatá Stomp e flap Stomp e flap Dê o passo como eu dou Stomp e flap Stomp e flap E seus pés vão dar o show Ratatatá, ratatatá Seus sapatos fazem patatá Tap, ball, change Tap, ball, change Vem no último pisar Tap, ball, change Tap, ball, change É muito bom sapatear Bater o pé Nós vamos bater o pé Clip-clop, clip-clop Como eu deixo o pé Ratatatá, ratatatá Seus sapatos fazem patatá Papá Pa, papa Patatá Tua Maté 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 Tua Tua Maté Não, minha querida, você ainda não pode Não tem problema, você pode vir sim Remem seu barquinho, remem sem parar Um, dois, um, dois, até o tesouro achar Remem o seu barquinho, remem sem parar Vão flutuando, remando e cantando Até o tesouro achar Remem seu barquinho, remem sem parar Um, dois, um, dois, até o tesouro achar Remem seu barquinho, remem sem parar Vão flutuando, remando e cantando Até o tesouro achar Remem seu barquinho, remem sem parar Um, dois, um, dois, até o tesouro achar Remem seu barquinho, remem sem parar Vão flutuando, remando e cantando Até o tesouro achar É isso, é isso, é! Eu olho pra cima e vejo planar Uma gaivota no céu a voar Subindo e descendo, plá, plá, plá Eu faço como ela, plá, plá, plá Carangueja Eu olho pro chão e vejo que eu vi O caranguejinho dançando pra mim De um lado pro outro, clic, clic, clac Eu faço como ele, clic, clic, clac Esses são bichos que moram aqui Novos amigos que eu conheci Esses são bichos que moram aqui Eu gosto muito daqui Ostra Eu olho na água e a ostra tá ali Parece que canta um dó, ré, mi Abrindo e fechando, clap, clap, clap Eu faço como ela, clap, clap, clap Tartaruga E lá na beira, indo pro mar A tartaruguinha que vai nadar Mexe as patinhas, chua, chua, chua Eu faço como ela, chua, chua, chua Golfinho E bem lá no fundo eu vejo brincar Golfinhos que nadam pra lá e pra cá Pulam e giram, splish, splish, splash Eu faço como eles, splish, splish, splash Esses são bichos que moram aqui Novos amigos que eu conheci Esses são bichos que moram aqui Eu gosto muito daqui Os barcos dos porcos cruzavam pelo mar Cruzavam pelo mar Os barcos dos porcos cruzavam pelo mar E eles buscavam a aventura O barco do primeiro porco era de palha O barco 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 do primeiro porco era de palha E ele buscava a aventura O barco do segundo porco era de palha E ele buscava a aventura O barco do terceiro porco era de palha E ele buscava a aventura Navegando eu vou, navegando, navegando, navegando eu vou Navegando eu vou, navegando eu vou Navegando, navegando eu vou Os canhões do lobo pirata já vão atirar Já vão atirar, já vão atirar Os canhões do lobo pirata já vão atirar E os portinhos estão com medo O barco de palha começa a afundar Começa a afundar, começa a afundar O barco de palha começa a afundar E o primeiro porquinho tem que fugir O barco de galhos começa a afundar Começa a afundar, começa a afundar O barco de galhos começa a afundar E o segundo porquinho tem que fugir Navegando eu vou, navegando eu vou Navegando, navegando eu vou Navegando eu vou, navegando eu vou Navegando, navegando eu vou O barco de aço existe ao canhão Existe ao canhão, existe ao canhão O barco de aço existe ao canhão E o terceiro porquinho é o melhor Navegando eu vou, navegando eu vou Navegando, navegando eu vou Navegando eu vou, navegando eu vou Navegando, navegando eu vou Tinha um ratinho que amava o campo Tinha um ratinho que amava a cidade Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois E o do campo comia arroz e feijão O da cidade comia bolo, queijo e pão Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois Enquanto o do campo ouvia a natureza O da cidade só barulho, que dureza Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois Enquanto o do campo olhava as estrelas O da cidade via as luzes, que beleza Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois Enquanto o do campo via o campo aberto O que era da cidade tinha tudo perto Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois O que era do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois O que era do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois O da cidade falou muito da cidade Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois E o do campo disse fique à vontade O outro pensou na cidade O outro pensou na cidade com saudade Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois O da cidade convidou o do campo E o do campo decidiu ir pra cidade Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois O da cidade então mostrou a sua casa O gato achou que o novo rato era casa Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois O da cidade disse fique à vontade O outro então pensou no campo Com saudade era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois Tinha um ratinho que amava O campo tinha um ratinho que amava A cidade era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois Vamos todos juntos mais uma vez Vamos todos juntos mais uma vez Tinha um ratinho que amava o campo Tinha um ratinho que amava o campo Tinha um ratinho que amava a cidade Tinha um ratinho que amava a cidade E o do campo comia arroz e feijão O da cidade comia bolo, queijo e pão Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois 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 E o do campo disse, fique à vontade O outro pensou na cidade com saudade Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois O da cidade convidou o do campo E o do campo decidiu ir pra cidade Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois O da cidade então mostrou a sua casa O gato achou que o novo rato era casa Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois O da cidade disse, fique à vontade O outro então pensou no campo com saudade Era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois Tinha um ratinho que amava O campo tinha um ratinho que amava A cidade era um do campo e o outro era da cidade Eram bons amigos os dois Onde recebes? Tchau! 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 Amém.